Funcionários da prefeitura fizeram a retirada do que sobrou do brinquedo que ficava na praça. A casa de madeira foi toda consumida pelas chamas, como mostra essa foto feita por um morador do Jardim Tropical em Aparecida de Goiânia. O incêndio criminoso aconteceu na madrugada, assustando quem mora na região. O vizinho chegou meia-noite, viu o fogo lá e passou para o celular do meu filho, que estava dormindo, o celular tocou e falou, levanta para você ver a casinha que é emana aqui. Está a lavareda alta aqui, o mundo vai de fogo. O trabalho de revitalização da praça Marlúcia Terezinha de Jesus foi concluído na semana passada. A ação dos vândalos foi tão rápida que mal deu tempo dos moradores curtirem a reforma. Os vândalos vêm e pôs fogo no brinquedo, no playground, e isso aí traz para a sociedade aqui um grande atraso. Segundo a prefeitura de Aparecida, existem na cidade 140 praças e espaços para atividades físicas. E que o vandalismo provoca transtornos para a população e gastos extras que poderiam ser usados para outros projetos de lazer. É refazer uma coisa que estava pronta, que nós podíamos pegar aqui mais ou menos 40 mil reais, que foi o prejuízo que foi trazido aqui por esses vândalos, né, para estar investindo na construção de outras praças. A Praça Marlúcia Terezinha é bastante aconchegante. É bem aquele estilo de pracinha de cidade do interior. É mais frequentada durante o dia. E à noite, a gente encontra um deserto no meio da escuridão. Um prato cheio para a ação dos vândalos. O Marcos está aqui, né, Marcos? E vocês ficam preocupados com essa situação? Ah, com certeza, né? A falta de segurança pública aqui contribui muito para que os vândalos façam isso daí, né? A gente viu aqui que tem a casinha aqui das crianças brincarem, né, e está toda queimada. Então, isso é vandalismo, né, precisa mais de segurança pública para que isso não volte a acontecer.